Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores e as senhoras. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo da tutela cognitiva no procedimento comum. Nós estamos tratando da instrução probatória, mais precisamente das provas em espécie. Nós já falamos da ata notarial, já falamos do depoimento pessoal. E eu quero hoje começar o estudo com os senhores, não me proponho a concluir hoje, mas começar o estudo da confissão. Confissão que vai dos artigos 389 ao artigo 395 do CPC. Uma primeira consideração sobre a confissão, senhores, saber que há uma divergência na doutrina, se ela é mesmo um meio típico de prova, há na doutrina quem trate dessa forma e ao fim e ao cabo é como o CPC o tratou, eu acabei de falar, nós vimos seguindo ali a ata notarial, depois falamos do depoimento pessoal e agora estamos tratando da confissão, como eles disseram, está prevista entre os artigos 389 e 395 do CPC. Mas há em sede doutrinária, e me parece até que seja a solução mais adequada, que na verdade a confissão não é um meio de prova em si, mas um resultado probatório. A confissão seria, na verdade, um resultado probatório, podendo decorrer, por exemplo, como nós vimos ainda há pouco, nos últimos vídeos do depoimento pessoal da parte. O que consiste a confissão? Avançando mais um pouquinho aqui. A confissão pode ser judicial ou extrajudicial, veremos outras formas de classificar ainda a confissão, eu estou vendo aqui o artigo 389, mas a confissão se dá quando a parte admite a veracidade de fato que seja contrário ao seu interesse e favorável ao interesse do adversário. Então, os elementos da ideia e do conceito, da noção de confissão, os senhores, são, de um lado, o reconhecimento de um fato alegado pela parte contrária, segundo lugar, a voluntariedade da parte que reconhece o fato, a voluntariedade por parte do depoente, portanto, do confitente, quer dizer, a voluntariedade por parte do confitente, e o prejuízo ao confitente decorrente de seu ato, aquele que confessa, é chamado de confitente. Então, é necessário que tenha havido reconhecimento de um fato favorável à parte contrária, que esse reconhecimento tenha se dado de um modo voluntário pelo confitente, e que o confitente venha a sofrer um prejuízo por decorrência desse reconhecimento do fato. A confissão, ainda em caráter aqui introdutório, a confissão já foi considerada a rainha das provas, era próprio de um modelo que atribuía a valoração das provas por meio de uma tarifação pré-estabelecida por parte do legislador, nós estudamos isso aqui, ali nos idos da teoria geral das provas, essa ideia, portanto, de sistema de valoração das provas, chamadas de provas ilegais ou provas tarifárias, estão superadas, e não há mesmo hierarquia entre as espécies probatórias, entre os meios de prova, de modo que está superado a ideia de que a confissão seria a rainha das provas, ou que a confissão vale mais do que as outras. Agora, inegavelmente, reconhece-se uma elevada carga e força probatória, intrinsecamente, a ideia de confissão. Claro, poderia ter diversos atenuantes, diversos fatores que o juiz pudesse diminuir a importância daquela confissão realizada, especialmente pelo livre convencimento motivado, com os fatos que lhe foi apresentado. Você imagina o exemplo que a doutrina traz, a confissão de uma mãe para livrar a barra de um filho, por exemplo, o juiz não é obrigado, de modo cego, a seguir a confissão da parte. Mas, tirando esses casos, tirando uma hipótese de ineficácia ou invalidade da confissão, como nós veremos aqui os requisitos, ou mesmo, tirando a hipótese como essa, que eu lhes apresentei, que o juiz diminui a importância da confissão, e se são feitas esses casos mais excepcionais, mas a confissão é realmente um meio de prova que tem, intrinsecamente, como eu lhes disse, uma elevada carga probatória. Está certo? Não se exclui também aqui, aprioristicamente, em abstrato, a possibilidade de se reconhecer, dentre as modalidades de confissão, que nós veremos mais propriamente em uma outra passagem, em um outro vídeo, que haja uma gradação entre elas. Por exemplo, pensem numa confissão extrajudicial. Numa confissão extrajudicial, a confissão na forma escrita vai ter uma valoração, naturalmente, a princípio, maior do que uma confissão oral. Não estou dizendo uma confissão oral numa audiência, estou falando no meio extrajudicial. Porque, na confissão oral, você vai ter mesmo que comprovar a veracidade daquele depoimento. Seja por uma testemunha, já seria aqui um cruzamento de provas, uma prova indireta, ou ainda pela gravação de uma confissão, o que seria uma prova documental. Está certo? A prova escrita, naturalmente, ela, intrinsecamente, traz uma valoração, uma importância maior. A confissão real é aquela na qual a parte expressamente reconhece o fato favorável ao seu oponente, ao seu adversário. Ao passo que a confissão ficta, como o nome diz, ela é uma presunção da veracidade. Ela carreta uma presunção, ela decorre do fato de que a parte não tenha comparecido ao depoimento pessoal, como nós mencionamos ali no 385, parágrafo 1º do CPC. Se a parte, uma vez pessoalmente intimada e tendo sido advertido da possibilidade de se aplicar a confissão, ela não comparece ou, ainda que compareça, não responde, se recusa a depor, o juiz aplica ali e reconhece a confissão. Essa é uma confissão ficta. Veja, a parte não compareceu ou, tendo comparecido, ela não respondeu expressamente. Então, naturalmente, a confissão real, ela também traz uma carga valorativa maior, intrinsecamente, aprioristicamente, do que a confissão ficta. Então, essas pequenas considerações que eu queria fazer com os senhores para fins de apresentação da confissão e vou agora avançar para a análise dos requisitos da confissão. Os requisitos da confissão são de três ordens, senhores. O primeiro requisito é que se trate de direitos disponíveis, que a questão discutida verse sobre o direito disponível. Isso porque o artigo 392, ele vai expressamente afirmar que não vale como confissão a admissão em juízo relacionada a fatos, de fatos relativos a direitos indisponíveis. Então, o primeiro requisito é que o direito discutido não seja tido como direito indisponível. O segundo requisito para fins de da consequência de presunção de veracidade, fruto do reconhecimento pela parte de um fato alegado pela parte contrária, a confissão, o segundo requisito é que a parte seja capaz. O segundo requisito é que a parte seja capaz, ou seja, a capacidade do confitente. Nesse mesmo artigo 392, no parágrafo 1º, os senhores vão encontrá-la que a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Vimos que esses fatos não podem ser relacionados a direitos indisponíveis. E a parte confitente, ela tem que ter capacidade para dispor desse direito. No mesmo sentido, o artigo 213 do Código Civil não tem eficácia, a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Então, o segundo requisito da confissão é a capacidade do confitente. O terceiro e último requisito, senhores, é que não haja uma exigência, uma previsão de forma específica para a validade do ato a ser provado, do ato objeto, do fato do ato objeto da confissão. Se a lei exigir uma forma específica como, por exemplo, o casamento, como, por exemplo, a propriedade de bens imóveis, nesse caso, você não vai poder fugir da demonstração de certidão. a certidão de casamento, a certidão de ônus reais do bem. Então, em que pese a confissão não exigir forma especial, nós veremos que tem a confissão escrita, a confissão oral, não há uma forma específica para a confissão, as duas valem. Aqui, na verdade, há uma incompatibilidade entre normas distintas do ordenamento jurídico. Vai ter uma norma lá do Código Civil que vai dizer que a propriedade do bem imóvel é demonstrada mediante certidão, mediante registro. E a demonstração do registro se dá pela certidão. Então, não é que a confissão tem que ser oral ou escrita da forma A ou forma B. Na verdade, por essa exigência do Código Civil, nesse meu exemplo aqui, da propriedade de bem imóvel, você não vai conseguir encaixar a confissão. Então, a confissão não vai produzir efeitos regulares quando o próprio ordenamento jurídico exigir uma forma específica, como o grande exemplo são as certidões. Ok? Bom, ainda que um desses requisitos qualquer, direitos disponíveis, capacidade do confitente e não exigência de previsão de forma, não exigência de forma específica para o ato, quer dizer, se um desses requisitos forem quebrados, se tratar de direito indisponível, não pode, tinha que ser disponível. Se a parte confitente for incapaz, não pode, deveria ser capaz. Se o ordenamento jurídico em algum momento exigir forma específica, não pode. Mas, se mesmo assim, nós encontrarmos algo parecido com a confissão, quer dizer, não será propriamente confissão, mas vai ser algo muito parecido, a parte reconheceu o fato contrário. Versa sobre direito indisponível, a parte é incapaz ou o ordenamento existe de forma específica. Então, não é confissão. Não pode ser confissão. Mas, ainda assim, percebam, nada impede que o juiz valore aquela prova. Só não vai ser confissão. Mas, lembra que o 369 prevê a atipicidade dos meios da prova? Então, uma pseudo-confissão que desrespeite esses requisitos. qualquer deles. Confissão não será, mas o juiz pode livremente valorar. Não é que há invalidade, a invalidação da prova como um todo. Percebam que o dispositivo, os dispositivos, na verdade, vejam, o 392, parágrafo 1º, a confissão será ineficaz, não vai produzir efeitos enquanto confissão. o 213 do Código Civil não tem eficácia a confissão. Então, não vai produzir efeitos enquanto confissão, o que não quer dizer que você vai invalidar a prova como um todo. Ok? E aí, para finalizar, uma última informação, para não deixar esse vídeo muito extenso, a confissão, que é o reconhecimento de fato contrário aos seus interesses do confitente, não se confunde com os atos de disposição do direito material, como consta lá do 487, inciso 3º do CPC, o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, a renúncia à pretensão formulada por parte do autor, nesses casos, a parte abre mão do direito em si. Ok? A confissão que nós vimos está associada em vídeos anteriores, está associada a um ônus processual, ela gera uma posição jurídica de desvantagem para a parte como meio de prova. Então, a confissão é meio de prova associado a fatos alegados, ao passo que o ato de disposição do direito material, como o próprio nome diz, dispõe do próprio direito. Então, não associa-se a fato, mas associa-se ao direito material, em si. Então, essa é uma distinção clássica entre a confissão de um lado, prova, fatos, e de outro lado, atos de disposição do direito material, que, ao fim e ao cabo, está abrindo mão do próprio direito e não apenas de fatos. Ok? Bom, senhores, então é isso, vamos ficando por aqui. Esse foi um pequeno vídeo ainda introdutório a respeito da confissão. Temos mais coisas para ver, mas a gente continua tratando nos próximos vídeos. Está certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.